deixa eu ver ela volta o projeto agora não era mais de Sarai, era de Deus só a graça de Deus faz isso gente acreditar em os dos descartados é a primeira vez que eu estou aqui quando me disseram negro tu não vale o que come eu cheguei na igreja com 27 anos tenho 30 anos de fé aqui tem nordestino, cantor é nordestino, sabe o que eu estou falando a nossa região a cultura é cana de açúcar e eu me cresci dentro do canavial as vezes só não comia carne, bebia caldo de peixe ou caldo de carne de boi no domingo porque o papai só podia comprar um quilo, era um 13 fora ele e a mamãe e quando comprava no dia do domingo sempre chegava visita então como filho a gente só bebia um pouquinho do caldo e a carne era para visita muitas vezes era um pão dividido para quatro e pela minha cor e pelo meu jeito diziam esse negro não vale o que come e por muitas vezes eu disse eu vou me suicidar mas não conseguia 92 um jovem chegou e me pregou para mim mas eu disse ninguém acredita em mim ele disse eu conheço alguém que não descarta você é Jesus me levou para a igreja e Jesus me aceitou com todos os defeitos com 15 dias me batizou do meu Espírito Santo com um mês eu fui batizado nas águas e já pregava no canavial lamparina na mão 10, 15 irmãos andavam 15, 20 quilômetros para ganhar uma alma ou duas dentro do matagal e do canavial mas diziam esse negro nem para ser crente empresta um ano e meio de crente chegou um pregador olhou para mim e disse Deus está mandando eu te dizer que o mundo vai ouvir falar o teu nome 93 entrando 94 o Brasil vai ser pequeno aquele culto era numa igreja pequena onde eu congreguei na fazenda Canoas 6 de largura com 12 metros de cumprimento chão batido, púlpito de cimento aí terminou o culto fomos para casa na quarta-feira foi um grupo de obreiros que sabia que eu orava eu não perdi um culto e foi dizer a mim Bento a gente está preocupado com você comigo, o que é que eu fiz? nada é com o culto de domingo mas por que? o que o pregador disse não era para você ouvir lá de fora é fácil mas ser descartado pelos de dentro é mais difícil mas por que? porque você tem três defeitos que é impossível o pregador errou ora quais são os meus defeitos? você é pobre analfabeto e é preto tira o cavalinho da chuva eu fui descartado da igreja eu disse nunca mais eu entro numa igreja na quinta-feira de manhã eu fui orar estava de folga da usina eu tremei o emprego dobrei o joelho com meia hora eu costumava na folga passar o dia na igreja com meia hora de oração eu disse eu vou me levantar e nunca mais eu entro numa igreja eu estava só os cacos eu disse eu não vou ser mais crente aqui eu não valho nada quando eu fui me levantar a graça de Deus veio o Espírito Santo veio e me disse eu não desisto de você eu fazia força não consegui quatro horas da tarde eu me levantei chorando e fui pra casa antes de eu chegar em casa veio um jovem correndo a tua filha passou mal e foi pro posto de saúde eu fiz a volta voltei pro posto quando cheguei lá o médico disse tua menina já faleceu eu fiz todos os primeiros socorros mas foi muito grave a crise e ela padeceu levei ela pra casa preparo o funeral agora foi que eu fiquei um farrapo peguei ela coloquei no colo quando eu saí do posto que fui fazendo a curva pra minha casa aí o Espírito vem e diz vai pra casa não leva ela pra onde você estava e eu vou te mostrar quem eu sou eu não vejo como o homem vê eu não trabalho como o homem vê você é um projeto meu e foi eu que assumi eu não vou desistir de você joguei a menina no púlpito da igreja que tinha deixado a porta entreaberta comecei a gritar com a minha esposa foram dizer o médico ele tá doido o médico veio os vizinhos cercaram a igreja eu só lembro que o médico pôs a mão na minha nuca e disse calma filho tenha paciência quando ele disse assim eu vi uma voz dizendo fui eu que te trouxe aqui pra te dizer que o projeto é meu tá vivo tá de pé e ninguém vai eliminar pra você saber que sou eu olha o que é que eu tô fazendo quando ele disse assim a menina deu um salto começou a dar glória começou a correr ele ressuscitou o médico ficou boca aberta e eu gritava o meu Deus é vivo 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 Oh!